Eu quero te namorar, Cesar do baile eu vou te conquistar Eu avistei você no baile funk, você estava linda e delumbrante Eu precisava falar com você, pra te dizer que eu não consigo te esquecer Mas o tempo está passando, e eu ainda continuo te amando Ainda lembro dos bons momentos, que nós passamos juntos num só pouco tempo Eu quero te namorar, Cesar do baile eu vou te conquistar Eu quero te namorar, Pra te beijar e te abraçar Olha princesa o que eu vou dizer, Que o seu corpinho me faz enlouquecer Você no baile dança bonitinha, Uma dança maneira que é a dança da budinha As vezes eu penso o que vou fazer, Pra para eu ter coragem pra falar com você Princesa escute o que eu vou falar, Volte pra mim, eu quero te namorar Quero ouvir, Eu quero te namorar Pra te beijar e te abraçar Eu avistei você no baile funk, Você estava linda e delumbrante Eu precisava falar com você, Pra te dizer que eu não consigo te esquecer Mas o tempo está passando, E eu ainda continuo te amando Ainda lembro dos bons momentos, Que nós passamos juntos num só pouco tempo Eu quero te namorar, Cesar do baile eu vou te conquistar Eu quero te namorar, Pra te beijar e te abraçar Olha princesa o que eu vou dizer, Que o seu corpinho me faz enlouquecer Você no baile dança bonitinha, Uma dança maneira que é a dança da budinha As vezes eu penso o que vou fazer, Pra para eu ter coragem pra falar com você Princesa escute o que eu vou falar, Volte pra mim, eu quero te namorar Eu quero te namorar, Cesar do baile eu vou te conquistar Eu quero te namorar, Pra te beijar e te abraçar Eu te quero e você sabe, Então porque você me deixa na saudade Nós terminamos com muito carinho, Daqui vai um abraço do Andrezinho E do Fredinho, Nós terminamos com muito carinho Daqui vai um abraço do Andrezinho E do Fredinho, Eu quero te namorar, Cesar do baile eu vou te conquistar Eu quero te namorar, Pra te beijar e te abraçar Eu quero te namorar, Cesar do baile eu vou te conquistar Eu quero te namorar, Pra te beijar e te abraçar